Olá, torcedor pomerense, eu, HP, comentarista esportivo do Nação ao Viver de Voltei pra trazer o seu giro de notícias e novas informações do nosso verdão querido. Peço agora pra que vocês se inscrevam em nosso canal e ativem o sininho das notificações pra poderem receber todos os dias as novidades do nosso grande e amado verdão querido. Então põe na tela aí, Gustavão! Eu já iniciei essa quinta-feira de Paulistão aqui no canal Nação ao Viver de dizendo que hoje será o grande dia pra vermos o nosso elenco calando mais uma vez quem não reconhece o nosso trabalho realizado. E digo que pra alguns pode ser apenas mais uma partida, mas tenho noção de que a grande maioria de vocês inscritos enxerga como sendo uma decisão ainda mais pelo cenário que vem sendo criado pelos antes com essas críticas desnecessárias e fora de hora em cima do nosso Abel Ferreira. E afirmo a vocês inscritos que é provável que tenhamos certas inovações em nossa formação tática que vem sendo o nosso grande diferencial com essa comissão técnica. Que é bastante estudiosa e confirmo que o nosso treinador está bastante confiante também, não só por conta desses últimos treinos, mas também por ver o Allianz Parque lotado com o apoio de nossa torcida. Teremos casa cheia e não tenho dúvidas de que daqui em diante essa atmosfera toda em nossa arena será mais um grande ponto de motivação pro nosso técnico em sua preleção no vestiário. E se alguém aí vai estar presente por lá, então me confirme aí. E como eu já vinha falando aqui, essa negociação pelo Fernando realmente era o mais previsto de acontecer, já que ele conhece bem o nosso clube. E também por se tratar de um atacante de bastante movimentação que o nosso Abel Ferreira tanto vinha pedindo. E pelas confirmações que recebi, faltam pequenos detalhes pra ser anunciado de vez esse acordo. E que seria em definitivo, mas por conta do Shakhtar Donetsk acabou sendo acertado apenas por empréstimo até o final do ano. E serei bem sincero em dizer que mesmo a gente vendo essa dificuldade enorme da diretoria em trazer um camisa 9, não sei o que de fato acontece por lá. Ainda acho que não será apenas ele que vai reforçar essa função e digo isso analisando toda a situação que vive o nosso clube. E realmente vai fazer o possível pra atender aos pedidos do nosso treinador que se agora quiser ir embora vai achar um montão de clubes pra fechar na certa. E eu acho bom mesmo que ele tenha suas exigências mais que aceitas, pois fala com toda convicção de que se não tivesse aqui em nosso Palmeiras, nós não teríamos conquistado tantos títulos importantes em tão pouquíssimo tempo. E se vocês concordam comigo, então me digam aí, ok? E agora o que me parece só uma reviravolta grande mesmo vai fazer com que o Patrick de Paula continue por aqui. E eu sou um dos torcedores que não vejo essa venda como uma opção muito boa não, ainda mais pelos valores que estão sendo confirmados pra nós. E vejo que alguns aqui não se lembram, mas há um ano a gente chegou a recusar uma proposta do Benfica um pouco maior, que era bem pouco pelo futebol que ele vinha apresentando. E não sei se vocês vão concordar, mas a melhor forma de valorizar um jovem como ele é sim emprestá-lo pra algum clube onde ele seria titular absoluto. Pra mostrar seu futebol e confirmo a vocês inscritos que essa saída dele ainda assim tem o aval do nosso treinador, que nesse momento não o vê sendo fundamental pro nosso elenco, que me parece fazer um bom tempo. E creio que isso esteja acontecendo por conta do protagonismo do meio de campo com o Danilo e o Zé Rafael sendo titulares absolutos. E também do próprio Jailson que chegou pra aumentar ainda mais a concorrência com esse alto nível, mas em todo caso manifeste aí a sua opinião a respeito, ok? Eu só estou aguardando de olhos bem abertos, porque se depender do dono do Botafogo é provável que ele faça limpo em nossa categoria de base, já que está claro pra todos que a qualidade de revelações que a gente está tendo é de contribuir demais pra um clube que está reformulando um elenco todo e não se surpreendam se o Giovanni, o Renan Vitor e mais nomes dessa nova geração receberem propostas deles mesmo pra irem embora. Seria a maior burrice de nossa diretoria. E faço questão de falar quantas vezes forem necessárias que o nosso futuro esteja nessas categorias de base e que devamos aproveitar ao máximo o talento desses destaques que daqui a pouco podem estar custando uma fortuna lá fora. Ainda mais pros gigantes europeus que não medem esforços pra contratar e serei bem direto ao dizer que enquanto a gente não vender algum talento por um valor justo, dificilmente iremos ver os demais garotos se valorizando também. É cada coisa que só acontece no verdão, concordam? Eu confirmo a vocês inscritos que essa falta do nosso Palmeiras à reunião com os investidores da nova liga causou um pouco de insatisfação pra muitos, já que a gente querendo e eles não, sejamos um dos principais clubes pra fazer esse projeto dar certo. E pelo que soube é provável que haja uma nova reunião especial pra garantir essa presença exclusiva do nosso Palmeiras, que só está fazendo isso pra valorizar ainda mais a sua marca e as nossas exigências que devem ser feitas certamente. E torço mesmo pra que a XP Investimentos saiba conduzir bem esses novos investidores que têm um objetivo claro de transformar o nosso futebol brasileiro pro mundo todo. E já falei aqui que só com esses valores oferecidos por eles dá pra garantir excelentes reforços pra cada um dos clubes que há anos vem contraindo altas dívidas. Pra conseguirem contratar e isso será um grande alívio pra muitos. Eu quero aqui exaltar ao grande goleiro Jailson que mesmo tendo uma idade avançada em relação aos demais está sendo um dos heróis do América Mineiro nessa chegada inédita a Libertadores. E serei sincero em dizer que aqui e ele ao lado do Praz nesses últimos anos foram fundamentais nessa transformação que o nosso clube teve. E acredito que vocês também vejam assim e são eternamente gratos a cada um deles, já que todos nós estivemos juntos nos piores momentos que fizeram alguns desacreditarem dessa nossa mudança. E por isso que falei há dias atrás que o Dudu tem que ter seu contrato renovado até o final de sua carreira pois ele também foi um dos nomes que largou certas propostas de fora pra ajudar ao nosso Palmeiras. Quando a gente mais precisou dele e pergunto pra vocês quem são os maiores ídolos desses últimos anos aqui em nosso Verdão. Me digam aí pra sabermos a opinião de cada um de vocês, ok? E pelo que vem acompanhando dessas últimas definições tomadas pela nossa comissão técnica deveremos entrar em campo hoje com a transmissão da TV YouTube o nosso ídolo o Everton em nossa zaga a dupla com o Murilo e o Gomes, pelas alas o Pickers e o Marcos Rocha. No meio de campo o Danilo, o Zé Rafael e o Maestro Veiga. E mais avançado no ataque o trio com o Rony, o Dudu e o Scarpa. E como de costume busco falar pra vocês que poderemos ter algumas mudanças dentre os titulares com a provável confirmação do Wesley no lugar do Scarpa. E torço demais pra que vocês titulares consigam demonstrar tudo aquilo que foi preparado nessa semana. Pois eu e todos os torcedores acreditamos que vocês foram bem treinados pra garantirem um placar positivo. E não posso deixar de falar aqui que os três primeiros que acertarem como sempre o placar serão selecionados pro próximo vídeo, ok? Então palpitem aí! No papo reto de hoje o inscrito selecionado é o Paulo Watanabe, sempre presente por aqui. Eu concordo que a gente precise o quanto antes mudar esse calendário que realmente só atrapalha não só no rendimento de todos os clubes, mas até na janela de transferências que na maioria das vezes acaba virando um grande problema pra todos. Já que o começo de temporada dos europeus é totalmente diferente do nosso e um exemplo caro disso é essa situação que a gente está passando com Abel Ferreira e que pode muito bem ilustrar esse nosso problema e o Ferreirão acabar deixando Palmeiras no meio do ano e atrapalhar todo o planejamento montado pra essa temporada e o que me faz acreditar que isso não vai acontecer é por conta da seriedade que ele tem conosco de jamais prejudicar o nosso verdão e que se for parar pra pensar abriu as portas pra ele voltar pra Europa e treinar um clube de ponta, viu? Valeu inscrito Paulo por sempre aparecer por aqui e participar do canal NA. Até mais meu amigo! Eu agradeço a todos os inscritos que nos acompanham e comentam em nossos vídeos e espero que vocês continuem nos prestigiando pois vamos estar de olho em vocês diariamente pra trazer as respostas nos próximos vídeos, beleza? Bom, eu tô ficando por aqui com o giro de notícias de hoje do nosso verdão e retorno amanhã se Deus assim o quiser. Obrigado pelos views e likes pros nossos vídeo posts diários e continuem assim, pois estaremos sempre juntos por aqui com essa nossa torcida apaixonada e que muito ama esse nosso verdão deca campeão. Até amanhã e avante Palmeiras sempre, que de fato é campeão! E até amanhã e avante Palmeiras sempre, que de fato é campeão!